Em 2 de janeiro de 1933 surgia o Teatro Dom Pedro, onde desde a primeira apresentação já se caracterizava como exemplo de tendência que marcou a época da cultura do teatro municipal. E hoje, aos 79 anos, continua marcando presença para os petropolitanos. É aqui onde tudo começa, onde os artistas se preparam para as apresentações. O Teatro Dom Pedro é uma presença marcante no cenário cultural da cidade. É aqui onde o público se emociona, se diverte e se encanta com as apresentações. Aqui, nesse palco, já estiveram presentes artistas consagrados da dramaturgia brasileira. Até minisséries globais foram produzidas e gravadas aqui. Uma foi a Dalva Erivelto e a outra foi Dersi Consalves, assim que eu me lembro. Agora tiveram outras. Bom, o teatro muda, parece que você está em outro lugar. Quando aparece na TV, não parece o Teatro Dom Pedro, porque muda tudo, muda os cenários, a técnica é outra, a rua fica lotada de caminhões da Globo, eles trazem energia, né? Trazem figurinos, trazem figurantes, trazem os artistas. E é uma coisa que acontece assim, eles começam a gravar às 11 da manhã, vão até às 7 da noite, mas não para, é tudo muito rápido, muito legal também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho